Olá, bem-vindo ao Magazine Holistic, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o relógio inteligente SmartWatch D20 Bluetooth Rosa. Se você quer adquirir esse relógio, clica no link que está na descrição do vídeo e compre já o seu. Compatível para Android e iOS, aplicativo FitPro, um dos maiores procurados pelo custo-benefício e lindo design. Para quem gosta de estilo, alta tecnologia e qualidade e ótimo preço. O modo de carregador é por entrada USB, por isso não acompanha nem a necessidade de carregador. O relógio SmartWatch D20 possui diversas funções para o seu dia-a-dia. Monitor de batimentos cardíacos ou pedômetro para ajudar você a viver uma vida mais saudável. Função de software. Exibição de tempo, modo esportivo, levante a sua mão para iluminar, monitore seu sono, lembrete de chamada, lembrete de mensagem, lembrete de sedentarismo, lembrete de alarme, modo não perturbe, medição integral, ritmo cardíaco, versão Bluetooth 4.0, tela de 1.3 polegadas, cor IPS, touch, em um ponto da tela. Sensor de três eixos, luz verde, ativo, sensor de frequência cardíaca, passos, distâncias, calorias, caminhada, corrida e pular. Armazenamento de mensagem de histórico, lembrete de chamadas, alarme do relógio, medição de saúde de APC, frequência cardíaca, pressão arterial e medição, monitoramento da frequência cardíaca durante todo o sono, exibindo barras, maior frequência cardíaca registrada e mais baixa. Então, adquira já esse seu relógio e compre online hoje mesmo. Acesse magazineholistic.com.br ou acesse o link que está no nosso site, na nossa descrição. Acesse magazineholistic.com.br ou acesse o link que está no nosso site, na nossa descrição.